Estamos iniciando mais uma campanha para uma família que está precisando da sua ajuda. Esse casal perdeu tudo o que tinha quando a sua casa de barro caiu durante fortes ventos. E hoje eles não têm onde morar. E nós do canal Reforma Aqui viemos atender a esse pedido de socorro desta família. Contamos com a ajuda de vocês para juntos a gente reerguer esse lar. Se Deus tocar o seu coração, nos ajude nessa caminhada. Deus abençoe. Eu deixo aí no primeiro comentário o link e o zap diário, certo? É só vocês olharem no primeiro comentário. Eu vou deixar fixo aí para vocês, certo? E vamos que vamos. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa o joinha. Deixa o joinha que é muito importante. Peço a vocês encarecidamente que não esqueçam de deixar o joinha. Se inscreve no canal que não for inscrito. E se vocês puderem também, deixem uma mensagem aí. Qualquer mensagem que vocês puderem deixar, serve para o andamento do canal. Para o YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos. Que vocês estão gostando de ajudar as pessoas. E assim vai, certo? Conto com a ajuda de vocês. Estamos juntos. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês como é que está o andamento da obra. Pronto, pessoal. Ó. A telha não deu. Vou ter que comprar mais um pouco de telha. Né? A telha não deu. Eu acho que... Eu fiz o cálculo errado, né? Eu fiz o cálculo errado. Já está coberto aqui na frente. Falta parte do lado de trás. Né? Diogão? Tá bom? Primeira. E é nada. Olha aí, pessoal. Lisão. Acabou o cimento? Acabou o cimento? Já está rindo, né? Olha aí, pessoal. Já foi rebocado aquela parte de cima ali. Já foi feito o agerol. Certo? Deixa eu começar por fora aqui. Daqui a pouco nós vamos para dentro. A lajinha ali já foi batida. A lajinha ali já foi batida. Certo? Aqui é a laje da fósse. Fósse. Fósse, fósse. Olha aí. Cisterna. Já está... Falta só secar um pouco para o menino dar acabamento. Ficou boa, viu? Cisterna boa, né? Aqui já cai direto da calha aqui, ó. Já fizemos pertinho já, pá. Já estão planeando aqui, ó. Já puxou o piso aqui, ó. O piso já está concretado. Esse lado já está todo concretado aí? Hã? Já está tudo concretado? Não, falta três quartos. Mas esse lado aqui já está, né? Aqui, pessoal. Já está todo concretado aqui, ó. Esse lado. O quarto da criança. A sala. E a cozinha já está concretada. Aí falta o banheiro, né? Já acabou o cimento. E falta o quarto, né? E aqui o Lili já está rebocando. Aqui a sala, ó. Já está quase toda rebocada. E a areia? Presta, Lili? É boa a areia? Reboco? Com acabamento do rebuco. Ela trabalhou para segurar na parede. E é? Mas no acabamento ela deu boa. Deu boa? É isso aí. Mas assim mesmo. Aí, ó. Só para não seguir, né? O nível do rebuco aí, ó. Certo? E Maria está ali, ó. Eu distribuí, é... Confeita e pipoca para a galera todinha. Agora esses meninos ficaram em uma alegria. Mostra aqui essa pipoca aqui. Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar o pessoal aqui, Maria. Ó. Essa pipoca aqui, pessoal. Eu comi muito ela, ó. Quando eu vi lá, eu me lembrei da minha infância, ó. Comi muito essa pipoca doce, ó. Podia ser que não fosse da mesma marca. Mas eu comi muito essa pipoca. Quem já comeu pipoca doce? Deixa nos comentários aí. Está gostoso o pirulito? Está gostosinho? Como é que diz? Obrigado. 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 Estão todo mundo comendo. Promessa é dívida, né? Já paguei a promessa, né? Paguei ou paguei? Paguei ou não paguei? Pagou. Pagou. Eita, menino. Lili, você viu o vídeo lá de dona... Dona da Paz? Viu não, né? Não, não é não. Da moreninha? É de partir o coração, mano. É. É de partir o coração. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. É tudo no tempo dele. Vamos lá? Cuidar? Pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês. Passando aqui para agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito aqui nessa casa de MC Maria, né? Agradecer a todos os seguidores. E... E é o seguinte. A gente estamos sem recurso. E eu vou ter que parar a obra, certo? Hoje é sexta-feira. O recurso que tinha era dois mil reais. Eu paguei a carrada diária. E... E a outra parte do dinheiro. Para pagar as diárias dos meninos, certo? Toda sexta-feira a gente paga, né? Então... Peço a vocês encarecidamente que compre as cotas, compre mais cotas. Essa semana foi fraca de... De renda de cotas, né? E a gente precisa do recurso para a gente dar continuidade aqui. Se... Deus focar no coração de vocês. E vocês continuarem comprando as cotas. E domingo à noite... Domingo à noite tiver recurso em caixa. Na segunda-feira eu já vou trazer esse metro para cá. E já vou colocar os meninos para trabalhar de novo. Mas se não entrar recurso, eu vou ter que parar. Né? Eu vou ter que parar. Porque não tem como a gente trabalhar sem... Sem recurso nessas obras, né? E vocês sabem que... Fazer uma casa... Não é fácil, né? É difícil, né? Mas com muito sacrifício... Com muito esforço de vocês... Com muitas pessoas de bom coração ajudando... A gente chega... Nos objetivos, né? Que é entregar as casas às famílias que precisam, né? Vocês viram lá, né? O vídeo de dona... De dona Maria da Paz, né? Ela não sabe nem o que é dinheiro. Para você ver... Como é as coisas hoje, né? Uma pessoa não sabe o que é dinheiro. Eu fui entregar duas notas de cem reais a ela. Diz, eu só conheço cem. Então ela... Ela disse, só conhecia cem. Então duas notas de cem é duzento, né? E ela não conhecia os duzentos. Ela só conhecia uma nota de cem. E a história daquela mulher, pessoal... É uma história muito, muito triste. Muito triste. Eu não sei se a gente vai poder contar a história dela em vídeo, né? Porque é uma história muito triste. E história que envolve outras pessoas também, né? Outras pessoas também. E pode ser até que a gente entre em uma confusão... Por relatar a história de vida dela. Mas vai ser uma... A gente tem a delicadeza de tratar esses assuntos, né? E a gente vai ver o que pode botar para vocês. Da história dela. E outra. Teve alguns seguidores que disseram... Ah, você vai fazer a casa para a Dona Maria da Paz. Pessoal, eu já disse a vocês... Que a gente está fazendo uma casa por vez. Então, não tinha nada... É eu colocar um vídeo da Dona Maria da Paz. Não é porque eu coloquei um vídeo da Dona Maria da Paz... Que aí eu vou deixar de fazer a casa dela. Abandonar ela. E fazer a casa da Dona Maria da Paz. Nada a ver. Então, quem me conhece... Sabe que eu sou uma pessoa justa. Então, foi o que eu falei em vídeo. Eu fui lá visitar ela. Entregar um dinheiro que um seguidor mandou para ela. E fiz um vídeo dela lá onde ela estava ficando. No ranchinho dela lá. Certo? Então, vocês não levem para o outro lado, não. Peço a vocês que assistam os vídeos. Olhem o que Clebson fala nos vídeos. Para vocês nos julgarem nos comentários. Certo? Para vocês falarem a coisa certa. Então, eu não vou largar as pessoas que eu já estou ajudando. Para ajudar outra pessoa. Entendeu? Mas, quem sabe... Se chegar um seguidor aí que dê... X valor para ela lá. Eu vou lá e... Trego para ela. Não tem problema. Certo? Cada caso é um caso. Mas, todo mundo sabe... Que eu sou correto. Gosto das coisas certas. Peço opinião a vocês. E vai ser uma casa por vez. Vou terminar essa casa aqui. Vou para a casa de... De Emily e de Eduarda. Já teve gente que entrou em contato comigo. Clebson, construir a casa de Eduarda primeiro... Não tem problema. Nós constrói. É tudo perto de uma da outra. Porque a gente trabalha em conjunto. Vocês me ajudam daí. E eu faço de cá. Certo? Eu sou apenas o quê? Uma pessoa... Que ajuda as pessoas. Que ajuda as pessoas. Olha lá. Que ajuda as pessoas através de vocês. Então, se eu não andar com vocês... Como é que eu vou fazer? Aí vocês não vão me ajudar. Vocês não vão... Eu não vou conseguir entregar as casas. Que sozinho a gente não consegue fazer. E etc. Certo? Então, está aí a dica para vocês. Então, prestem atenção nos vídeos. Assiste os vídeos todos. Para vocês verem o que eu falo nos vídeos. Certo? Para vocês não... Não deixar comentários... Que não tem nada a ver. Então, Dona Maria da Paz. É um caso. A parte. Então, ela... Para mim fazer a casa dela. Eu vou ter que terminar as outras casas. Aí tem gente que diz. Cadê os vídeos de Carla? Que você não botou mais. Pessoal. Os vídeos estão de visualização muito pouca. Não está me dando recurso. Para me rodar, não. Eu estou pisando no freio. Eu estou botando um vídeo por dia. Me segurando. Certo? Então, o que está acontecendo? Na casa de Carla é longe. Não dá para mim estar indo lá todo dia, não. E eu só vou na casa de Carla quando tem alguma coisa para entregar ela. E... Quando a gente for começar a campanha de Carla. Já tem uma vaca que foi feita para ela. Tem duzentos e poucos reais na conta dela aí. E tem outros valores que entrou através do WhatsApp. Certo? Então, o que? Quando eu for começar a casa de Carla. Aí eu vou. E começo a fazer vídeo com ela. Certo? Para a gente tentar fazer a casa dela e entregar. Tranquilo? Então, é na sequência. Antes eu pegava várias casas ao mesmo tempo. Hoje é uma casa por vez. Foi até mudado isso aí. A pedido de seguidores. A pedido de vocês. Leandro, faça uma por vez. Está difícil. Faz uma por vez. Então, está sendo uma por vez. Certo? Terminou aqui. A gente escolhe lá. Se vai ser Emily, se vai ser Eduardo. Terminou lá as duas deles. Lá. Vamos para a Carla. Terminando de Carla. Vamos ver se a gente consegue ajudar a dona da paz. Então, é tanto que eu não prometi nada em vídeo. Sei que a situação é precária. Sei que a situação é difícil. Não só para ela. Mas para várias pessoas que têm entrado no meu Instagram. Que têm entrado no meu WhatsApp. Têm me pedido ajuda. Muitas pessoas me pedem ajuda. E eu não posso ajudar todo mundo. No momento. Entendeu? Que nem vocês estão vendo aí. As visualizações são poucas. Não tem recurso para o dono do canal. De forma alguma. Certo? O recurso que está entrando no canal. Reforma aqui. De visualização. Que é o que eu tiro para rodar. Para botar combustível. Não está dando nem para tirar o dia do combustível. Então, eu peço a vocês encarecidamente. Que quem puder ajudar. Comprando as cotas. Para a gente comprar material. É. E executar os serviços. Eu peço a vocês encarecidamente. Então, MC Maria, peço a vocês um pouco de paciência. Já está bem adiantada a obra de vocês. Peço um pouco de paciência a vocês. E não vamos se entristecer, não. Não vamos se entristecer, não. E vamos botar o coração na mão. E esperar que as pessoas doem mais para vocês. Para que vocês entrem dentro da casa de vocês com segurança. Certo? Também não adianta vocês virem para cá agora. Com os quartos desse jeito aí. Certo? E fica até ruim também. Vocês trazendo as coisinhas de vocês para cá. E o menino trabalhando aqui. Fica até ruim. Entendeu? Então, peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência. Que na hora certa, no momento certo. Vocês vão vir e entrar para dentro da casa de vocês. Já esperou até agora? Espera mais um pouquinho. Porque eu nunca comecei uma casa para não entregar. Todas as casas que a gente comecei. A gente viveu meio. Então, a gente teve começo, meio e fim. Entregamos. E a de vocês não vai ser diferente. Já deu um passo muito grande. Muito grande. Aqui falta o quê? Falta fiação. Falta mais cimento para rebocar a casa todinha. Já tem areia bastante aí que é o suficiente para terminar. Não precisa mais de areia. Certo? Falta a instalação de energia. Falta a janelinha do banheiro. Falta os equipamentos do banheiro. A cerâmica do banheiro também já está paga. Já está comprada. Falta só eu esperar a hora certa para trazer para cá. Você não adianta trazer para cá agora e deixar aí. Na hora de botar a cerâmica, eu vou trazer a cerâmica para vocês. Já está tudo pago a cerâmica. Certo? Então, e a internação também falta. A caixa d'água já comprei. Está ali a caixa d'água. E falta a internação também. E de área de pedreiro. Certo? Porque aí o menino precisa de ganhar também. Certo? Peço a vocês encarecidamente que comprem as cotas para ajudar a MC Maria. Certo? Quer falar alguma coisa? Pessoal, eu agradeço muito a vocês que estão me ajudando. Peço que quanto mais se bota, né? Para. É isso aí. E arrecadação suficiente para dar na minha casa. Estou muito grato já. Muito feliz, né? Muito feliz, né? Aí outra. A gente tem que comprar mais telha também, né? Que a telha não deu. Tem que comprar mais quantas telhas, Lu? Quatro cento. Quatro cento telhas, né? Quatro cento telhas vai dar em média 250 reais, né? É, 250 reais por aí. Emerson. Emerson está sério hoje, viu, pessoal? Fico triste não, cara. Fico triste não. E Deus é poderoso. Deus é poderoso. Estou triste não. Só estou meio cansado. Está cansado, né? É, não. Mas com aliança bom mesmo. Aliança. Mas aqui já dá para se esconder de barco. E é? Mas, ó. Tem um pouco de paciência. Tem um pouco de paciência. Confira em mim. Confira em seguidores do canal Reforma aqui, que a gente quer entregar a casa a vocês. Toda pintadinha. Toda organizada. Para vocês entrarem, é, entrar, para ter mais dignidade. Certo? Tenha um pouco de paciência. Vamos dar o, o... Lili, tem, tem... Tu trouxe os tornos. Pronto. Pronto. Lili vai botar pelo menos os tornos aí. Se você quiser dormir aqui nas redes, você torna. Mais Maria. Certo? E o menininho. Mas não bote cama aí. Não bote os troços ainda não. Porque ainda vai fazer muita poeira aqui ainda para vocês. Está bom? Se segurar aí que vai dar certo. Então, pessoal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E outra. Continue comprando as cotas para a gente voltar aqui segunda-feira aqui. e botar pegada aqui na casa de MC Maria para a gente entregar. E para os demais. Gratidão a todos vocês. E fiquem todos com Deus. Estamos juntos.